Eu sou a Ana Escobar, da Estrutura de Mauro de Escobar. Sou escritora, tenho dois livros publicados até o momento. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Escrevo poesias, mensagens para a alma, vestidas pelo Espírito Santo. Vamos ler uma linda poesia? O que sabes, eu sinto. O que fazeis, eu sinto. Se eu soubesse quem era Jesus, teriam estendido um tapete de ouro. Jesus veio para caçar e se sacrificar do Espírito Santo para libertar. Eu falo uma verdade, que só o Espírito, a ouro, você faz pensar que conhece. Eu sinto, na verdade, o Espírito de Deus. Que a luz divina ilumine todos os caminhos de todos os tempos.